Bom dia a todos e todas, hoje vamos fazer mais uma webinar dos Blue Focus, hoje temos aqui a Maria Coelho, que é a coordenadora da B2E, e relembramos mais uma vez o contexto destes webinars, estes webinars são feitos no âmbito do Blue Generation Project, que é um projeto que visa aproximar jovens aos setores, aos usuários dos setores da economia azul, e contamos com a participação de vários profissionistas da economia azul para divulgar coisas que são as oportunidades que existem nestes âmbitos, e hoje vamos falar da Biologia Marinha e Literacia do Oceno com a Maria Coelho. Bom dia Maria e obrigado por ter aceito o nosso convite, e queríamos saber primeiro como é que se aproximou o estudo da biologia e qual é o percurso que você seguiu para entrar nesta carreira? Bom, antes de mais bom dia e obrigada pelo convite, acho que é de uma extrema relevância a iniciativa que vocês têm e ajuda muito a esclarecer uma série de, muitas vezes até de mitos ou de certo desconhecimento, falta de informação, portanto, parabéns pela iniciativa. Obrigado. A biologia é o meu verso profissional e académico, digamos assim, eu formei-me, licenciei-me em biologia, fiz investigação na área das ciências da soa durante muitos anos e depois fui absorvendo outras competências, porque os biólogos e, no geral, quem é assim mais ligado às ciências depois também tem esta plasticidade de ir absorvendo outras competências. E fui-me focando na parte de gestão e também na escrita de projetos para quadros de financiamento, pode ter financiamento, e algumas das áreas eram direcionadas precisamente para questões de sustentabilidade e via economia azul. E, portanto, esse foi sendo, no fundo, o meu primeiro contacto mais direcionado com a via economia azul. A parte do bio, já venho desde que entrei na faculdade e atualmente e nos últimos anos, tenho estado no laboratório colaborativo para a via economia azul, mais conhecido por B2E, que é mais simples, que é estas entidades, estes laboratórios colaborativos, servem muito para aproximar o mercado e a investigação. No fundo, servem aqui como uma peça articuladora entre estas duas dimensões e servem muito também para galvanizar o que pode ser a inovação nos respectivos setores de atuação e, no nosso caso, a via economia azul, sendo certo que a via economia azul é vasta e, no nosso caso, em particular, tendo por base sempre uma perspectiva de economia circular e de sustentabilidade, nós estamos particularmente empenhados em temáticas que tenham a ver com a biotecnologia marinha, a aquacultura sustentável e tudo o que é referente à valorização dos recursos marinhos vivos como um todo. E, portanto, operamos aqui nestes três pressupostos, ajudando muito, por um lado, as empresas a absorverem novas camadas de inovação, ajudamos a identificar oportunidades em que podem melhorar ou em que podem inovar e, por outro lado, como a parte da investigação, no fundo, também dar um pouco nota do que é que o mercado atualmente está a precisar ou vai precisar a médio e longo prazo e, portanto, dar aí esse aporte também à parte da investigação. Sendo certo que, enquanto laboratório colaborativo, também temos esta missão não só de ter um impacto social, mas também ao nível económico e ao nível do que é a transferência de conhecimento e os processos de transferência de conhecimento. O que é que é isto? Basicamente tem que ver com falarmos com diferentes intervenientes, seja da academia ou do mercado, percebermos que tipo de conhecimento está a ser gerado e, quando digo conhecimento, pode ser um protótipo, pode ainda não ser protótipo, pode ser um processo, pode ser uma ideia, pode estar em diferentes fases de maturação, digamos assim. Mas sentamos-nos com estas pessoas e tentamos precisamente perceber em que estado de maturação é que está esse conhecimento e qual é o potencial que existe para os apoiar e para direcionar numa via rápida de valorização, digamos assim. Ou seja, há aqui também um interesse em fazer, no fundo em monetizar, em ajudar como a parte da valorização económica, o conhecimento que é gerado. Portanto, isto assim em termos muito gerais, o B2E está focado nestes princípios. E a parte do impacto social vem muito também da nossa preocupação em ter uma linguagem que chegue ao público em geral e ter iniciativas que sejam implementadas junto ao público em geral, dentro do que são as nossas temáticas de atuação, naturalmente. E, no passado, desenvolvemos campanhas de sensibilização do consumidor para as temáticas relacionadas com o consumo sustentável. Como se sabe, a população mundial está a crescer cada vez mais. Temos um problema de alimentação e de alimentação sustentável, temos os desafios das alterações climáticas e é muito importante ajudar aqui a desmistificar também o que é o consumo do pescado via aquacultura, que é uma solução que está em cima da mesa, veio para ficar. É importante conhecermos mais sobre esta possibilidade que pode ser sustentável ao nível do que é a alimentação, que vai criar postos de trabalho também. e, portanto, nós temos estas ações em escolas, temos as campanhas digitais, também que gravitam, têm engravitado um bocadinho à volta disto, destas temáticas. E estamos agora também em processo de ideação para desenvolver uma nova edição de campanhas de sensibilização, já um pouco mais direcionado com questões de circularidade, dentro de determinados assuntos que neste momento estamos a desenvolver. Para já ainda não posso revelar, mas depois a seu tempo vamos fazer o release dessas iniciativas. Claro, claro. a nível de oportunidades de carreiras que existem neste âmbito, seja no âmbito mais perto das empresas e da investigação, da inovação, seja no âmbito mais perto das questões da educação, sobre o que é a bioeconomia azul e sobre todas as questões questões económicas, ambientais, envolvidas. Quais é que são as competências que o mercado do trabalho hoje em dia precisa e quais é que são os perfis profissionais que o mercado exige? Essa é uma excelente questão e o B2E colado tem também estado um bocadinho envolvido no que é o diagnóstico precisamente daquilo que será necessário em Portugal desenvolver em termos de carreiras. É um trabalho que ainda está a ser feito naturalmente que demora o seu tempo. Eu penso que há aqui muito espaço para a criação de postos de trabalho associados à bioeconomia azul. basta ver que e eu no outro dia estava em conversa isto é factual o conceito de de bioeconomia e sobretudo bioeconomia azul ainda hoje não faz parte do nosso léxico comum. Conseguimos ter uma ideia geral mas ao consultar definições se calhar conseguimos em livros especializados de economia ou de sustentabilidade mas não faz parte do léxico comum. Mas é uma dimensão que veio para ficar e que está a crescer e que está sempre em constante desenvolvimento. Porque nós também temos desafios que estão sempre a surgir dentro da sustentabilidade e temos as temáticas dos oceanos que é isto que mostrarás aqui hoje e portanto vai sempre ser necessário haver aqui um capital de recursos humanos direcionados para a parte da investigação. o mercado a parte das tecnologias só podem avançar se existir a investigação. Portanto, vai haver sempre lugar ou pelo menos vai haver sempre alguma necessidade de termos investigadores dedicados às questões da bioeconomia azul. Seja na parte da nutrição animal para a agricultura seja nos estudos da saúde do peixe em agricultura seja questões mais ligadas à parte da biotecnologia marinha com aplicações em farmacêutico ou em cosmético ou em nutracêutico seja a investigação fundamental em temáticas relacionadas com a diagrama azul que depois podem derivar e externalizar para muitas outras aplicações e aproximações ao mercado. O que eu diria aos jovens isto numa perspectiva se pensarem numa carreira académica porque também as há sem serem meramente académicas e já lá vou numa perspectiva académica de percurso académico eu penso que e se fosse eu neste momento se estivesse nessa posição eu se calhar procuraria um caminho que me aproximasse desde cedo com a realidade do mercado ou seja oportunidades de desenvolvimento de capacitação dos alunos que já integram experiências com empresas e há cada vez mais empresas que estão disponíveis para absorver alunos da academia e cujas teses depois possam ter aplicabilidade direita às necessidades da empresa porque é uma forma dos alunos também saírem do mundo meramente académico que é super importante obviamente mas desde cedo aproximarmos muito mais das necessidades do mercado eu penso eu penso esse é um conselho que eu daria existem já universidades e institutos que oferecem tenham ofertas formativas mais aproximadas de áreas da bioeconomia azul eu penso que vão continuar a existir e acho que vai a oferta vai ser cada vez mais diversificada e generalizada porque de facto o número de notícias com que somos confrontados no dia a dia de artigos ou seja de facto são temáticas que começam a estar na ordem do dia cada vez mais portanto isto é o resultado de uma necessidade que é crescente depois eu penso que também é necessária uma formação isto não sendo já tanto na parte académica mas eu acho que há espaço aqui também no que é uma formação uma capacitação de cursos humanos com uma perspectiva mais técnica ou técnico superior ou de com habilitações académicas que não vão de encontro por exemplo com uma licenciatura ou um mestrado ou um doutoramento mas que sejam por exemplo formações profissionais nós dentro das empresas e do empresarial nós precisamos de todos esses perfis e naturalmente que e mesmo em investigação também continua a haver também necessidade de termos por exemplo técnicos superiores mas eu aí diria que se calhar não existirá tanta saída profissional portanto dentro do que são as empresas claro que vai existir sempre necessidade de diferentes tipos de quadro. e portanto eu acho que seria uma aposta muito interessante e de resto não só para a economia azul mas em vários sectores voltarmos a pensar sobre os cursos profissionais já muito já muito orientados para determinadas áreas penso que aí também também pode haver uma oportunidade mas isto é uma opinião meramente pessoal não é factual do levantamento ou do diagnóstico digamos assim que o B2E tem estado tem estado a trabalhar dentro do que são as competências necessárias ao nível de um técnico superior ou de um trabalhador preciso de ser capacitado mas que não tenha que ver com uma linha académica algumas necessidades muito concretas têm sido identificadas algumas prendem-se muito com esta parte da transição digital porquê? porque por exemplo empresas aquacultoras que estão a apostar uma sensorização das suas infraestruturas em níveis tecnológicos mais interessantes que trazem mais eficiência ao processo e mais controle monitorização e significa que alguém também tem que perceber se os processos se as tecnologias estão a funcionar bem entender os relatórios os alertas para poder agir em conformidade essa parte tem sido identificada ou nós temos tido a percepção enquanto talvez é das conversas que temos que é necessário se calhar um bocadinho mais de formação ou de sensibilização para essas competências a própria capacitação ao nível do bem-estar animal e entender rapidamente como é que tudo o comportamento do peixe por exemplo portanto há aqui há aqui várias mas isto já são particularidades dentro de uma atividade muito específica sim não significa que mais dentro do que seja uma área por exemplo de valorização de recursos marinhos também não haja aqui lugar mas eu diria eu diria que estamos numa fase muito interessante de oportunidades em que instituições que desenvolvem programas de formação estão a pensar nisto em desenvolver e melhorar oferta formativa por outro lado as empresas e o decido empresarial também vai precisar de facto para se quiser concorrer e acompanhar o que são as tendências e as oportunidades terão de se munir de recursos humanos capacitados seja a que nível for da parte do B2 Ecolab nós também temos oferta formativa no sentido de capacitação mais holística e técnica desenvolvemos cursos especializados fazemos workshops técnicos as tais ações de literacia que temos tudo isso concorre também para termos a nossa botinha no oceano de contribuição da formação dos recursos e fazemos isto à medida consoante das necessidades também dos nossos clientes claro e agora a coisa que são os projetos para o futuro para o seu futuro profissional e da B2E nós neste momento nesta fase estamos muito empenhados naquilo que é a valorização dos dos co-produtos de origem marina e o que é isto dos co-produtos e simplificando isso é pena de não estar a ser cientificamente 100% correta mas é para lá em casa entenderem quando nós arranjamos um peixe filetamos um peixe e nos sobra uma cabeça e espinhas e escamas isso podem ser considerados co-produtos que atualmente em Portugal isso é bem feito é transformado sobretudo para para dietas animais mas aí nesses co-produtos são tão ricos em tantos fatores que novas cadeias de valor podem adivir daí a extração de de colagênio por exemplo para aplicações farmacêuticas ou cosméticas ou nutracêuticas já temos empresas que fazem lá fora que fazem peças de decoração com escamas de peixe por exemplo temos cerâmica que pode ser desenvolvida pela pelo processamento pelo processamento de espinhas temos quitosane que pode ser extraído das cascas de crustáceos para desenvolvermos bioplásticos por exemplo temos a pele de peixe que pode ser utilizado numa perspectiva terapêutica de regeneração solar de pele isto são tudo vias que já existem em outros lugares e nós temos parceiros na Islândia e na Noruega com quem trabalhamos e com quem estamos a recolher boas práticas e conhecimento que tecnologias é que têm como é que estão montadas estas cadeias de valor qual é o impacto económico social geração de trabalho e ao mesmo tempo estamos a fazer esse diagnóstico equivalente em Portugal e perceber onde é que existem oportunidades de melhoria como é que podemos avançar e como é que podemos nós B2E ser aqui um agente dinamizador de novas cadeias de valor de apoio a esta revolução do que pode ser o setor da valorização dos copos em Portugal entre muitos outros projetos dentre as áreas que eu mencionei há pouco esta área particular tem sido tem sido muito o nosso o nosso bebé sim muitos parabéns pelo vosso trabalho e da minha parte é tudo a Maria tem alguma coisa que quer acrescentar ao que dissemos apenas acrescentar que se tiverem curiosidade em saber um pouco mais sobre o que o B2E faz e os contactos e o seu ecossistema de inovação consultem as nossas redes consultem o nosso site porque nós também estamos aqui muito para isso é ter um impacto ao nível da sociedade e da sensibilização para todas estas temáticas portanto nós estamos completamente disponíveis para fazermos parte aqui desta mudança do paradigma do que é a educação e a preparação destes jovens do que o 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